Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 15 a 26 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram É por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo será destruído E cairá uma casa por cima da outra Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo Como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios Então chegou para vós o reino de Deus Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa Seus bens estão seguros Mas quando chega um homem mais forte do que ele Vence-o, arranca-lhe a armadura Na qual ele confiava e reparte o que roubou Quem não está comigo está contra mim E quem não recolhe comigo dispersa Quando o espírito mal sai de um homem Fica vagando em lugares desertos À procura de repouso Não encontrando ele diz Vou voltar para minha casa de onde saí Quando ele chega Encontra a casa varrida e arrumada Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando e estaram-se aí No fim, este homem fica em condição Pior do que antes Seguir a Jesus pede uma decisão É uma exigência Que traz uma definição de nossa existência Quero ou não quero Assumo as condições para seguir a Jesus Diante dele É necessário purificar as nossas intenções Superar interpretações falsificadas Maldosas Como essas pessoas que não queriam E não aceitavam efetivamente A ação de Deus Porque não aceitavam que Jesus Era e é verdadeiramente o Filho de Deus A maldade do coração faz com que Se interprete negativamente A ação das pessoas Faz com que se julgue Maldosamente As ações Ou as intenções das outras pessoas Deus nos purifica o coração Para que o demônio Não encontre guarida Dentro deste coração E nós não julguemos as coisas Segundo critérios da maldade Ou critérios apenas humanos Mas nos deixemos tocar E nos deixemos converter É palavra de vida eterna E nos deixemos tocar E nos deixamos